Boa tarde a todos e todas, me chamo Mayara Clareira Barreto, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação no Ensino de Ciência e Saúde pela FeuCruz, e eu vim compartilhar com vocês hoje um pouco da minha pesquisa realizada na régua, intitulada Tecendo Laços na Educação Ambiental, proposta compartilhada de ensino como estratégia para gestão participativa, orientada pela professora doutora Rosane Meirelles. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma apresentação sobre a minha trajetória que me trouxe até essa pesquisa. Eu tenho formação acadêmica em ciências biológicas pela UFRJ, e nos últimos anos da minha formação, eu passei por experiências que foram cruciais nas escolhas que eu fiz posteriormente. Uma delas foi como mediadora no Museu da Vida, também na FeuCruz, onde eu tive mais contato com as ciências humanas e com as relações sociais. Ao mesmo tempo, nesse período, eu auxiliei num projeto de um filhos realizado na régua, onde eu tive contato propriamente com a instituição, conheci a equipe e alguns moradores do entorno, e isso me levou, então, à linha de pesquisa de educação ambiental, onde eu ingressei no mestrado em 2018, também na FeuCruz, concluí a minha pesquisa de mestrado em 2019, mas essa pesquisa gerou fomento para uma nova pesquisa. Então, eu ingressei no doutorado em 2020, onde eu estou até o momento. Como já foi dito, a minha pesquisa é faltada na educação ambiental, que surge formalmente por volta da década de 60 a 70, onde estão em alta os debates sobre a crise socioambiental, que é acentuada a partir do período da Revolução Industrial. A pergunta que fica é, será que essa educação ambiental tem alcançado seus objetivos? Um trabalho realizado por Guimarães em 2016, mostra que a nossa geração é uma geração que tem se mostrado muito preocupada com o meio ambiente, que diz que a educação ambiental é importante, que fala mais sobre educação ambiental e sobre preservação. Ao mesmo tempo, a nossa geração é uma geração que tem degradado mais o meio ambiente do que gerações de 20 anos atrás, onde se falava muito menos sobre educação ambiental e proteção do meio ambiente. Então, isso mostra para a gente que a educação ambiental, por si só, ela não tem sido suficiente para enfrentamento da crise socioambiental. Uma das hipóteses é que a grande maioria das práticas de educação ambiental que são realizadas nas diversas instituições, elas são práticas mais voltadas para processos ecológicos e acabam não sendo vinculadas aos processos sociais, culturais, que é entendido também como parte da crise ambiental que a gente vive. E é a partir desse contexto que surge a educação ambiental crítica, onde não se desvincula onde não se desvincula os processos ecológicos, os processos sociais, culturais, políticos e por aí em diante. Dentre as várias premissas da educação ambiental crítica, eu destaquei aqui a valorização de saberes, ações coletivas, gestão participativa e políticas públicas. Entende-se, então, que a partir disso, a gestão e a conservação, a gestão ambiental e a conservação, elas tendem a ser facilitadas, espera-se que isso aconteça. Nesse sentido, quando esse processo acaba ocorrendo e as pessoas, elas participam da gestão ambiental do seu ambiente e elas se sentem inseridas no seu ambiente, elas tendem a ter uma melhora na sua qualidade de vida, o que me insere, então, dentro da linha de pesquisa de saúde e meio ambiente, que também tem tudo a ver com a instituição na qual eu realizo o meu doutorado. Isso me levou, então, à minha primeira pergunta de investigação, né, que foi realizada aí no meu mestrado, onde eu levantei como é estabelecida a relação entre a Reserva Ecológica de Guapiaçu, a régua, e a sua comunidade do entorno, a partir da percepção dos moradores e das atividades oferecidas pela Reserva. Para responder essa pergunta, então, meu objetivo geral foi a análise da relação estabelecida entre a régua e os moradores do entorno, a partir das percepções e do contexto participativo destes moradores nas atividades de educação ambiental em vigor na régua. Dentre os objetivos específicos que eu tracei, eu destaquei aqui a investigação das percepções dos estudantes do projeto Jovem Guarda, que é realizado na régua, e dos moradores do entorno acerca da Reserva, seus impactos na comunidade local e conceitos políticos e ecológicos presentes na sua região. Para alcançar esse objetivo, então, eu realizei entrevistas com os jovens guardas na sede da Reserva e também fui até a casa de alguns moradores do entorno realizar entrevistas com eles sobre as suas percepções. E assim, com os resultados levantados, a análise de dados foi feita por tematização, que é uma forma de categorização e interpretação de dados nas ciências humanas. Dentre os resultados que eu obti, eu classifiquei eles aqui simplificadamente em dois pontos, pontos positivos e pontos negativos. Dentre os pontos positivos, os moradores levantam a proteção dos animais, das florestas e dos recursos hídricos. As entrevistas com os moradores mais velhos mostram que eles associam muito à régua as benfeitorias da região, principalmente no que se refere à presença da água e também na oportunidade de empregos. E também a importância do trabalho da régua, isso tem se mostrado também pelas relações históricas. Os mais velhos mostram essa relação histórica do surdineto da régua e do quanto o seu trabalho foi importante na região. Quanto aos pontos negativos, foi colocado aí como um dos exemplos poucas atividades na reserva voltadas para a comunidade do entorno atualmente, como eventos, convites para fazer a visitação, formações e etc. Como discussão, então, demonstra que a instauração da reserva possibilitou a proteção dos recursos naturais do território e esse fato torna a régua valiosa para a comunidade, que se mostrou aí em 99% das entrevistas como importante para a região. Apesar do grande desafio, uma maior participação da comunidade nas atividades da reserva se faz necessária, onde existe aí uma possibilidade de mais apoio da comunidade, de construção de políticas públicas locais e facilitação do trabalho da reserva ao longo prazo. Também um enfrentamento dos conflitos socioambientais da região. Além dos resultados entre os pontos negativos e positivos, a comunidade também colocou algumas sugestões do que elas gostariam que melhorasse na relação entre elas e a régua. A partir disso surge a possibilidade da integração de temas sociais e um resgate histórico da comunidade nas atividades de conservação da régua. Isso foi intitulado, então, como uma proposta compartilhada de ensino. Na verdade, são atividades e eventos voltados para a comunidade do entorno com base na percepção desses moradores e desse trabalho que foi realizado no meu mestrado. Essa proposta compartilhada de ensino é pautada numa metodologia de construção compartilhada de conhecimento de Vala e Stottes, de 1993. Isso tudo me levou, então, ao meu doutorado. Que é onde eu estou atualmente. E a minha segunda pergunta de investigação. Que contribuições e desafios podem trazer a um determinado território uma proposta compartilhada de ensino fundamentada na perspectiva da educação ambiental crítica? A ideia é que agora possam ser realizadas propriamente a proposta compartilhada de ensino, os eventos voltados para a comunidade local. E, a partir disso, eu vou identificar nesse território as contribuições e desafios oriundos da proposta compartilhada de ensino com os moradores do entorno da régua. Para alcançar esse objetivo, eu destaquei aqui algumas metodologias, onde, primeiramente, eu vou fazer um mapeamento de atividades nas áreas de conservação do entorno, com a intenção de uma troca de conhecimentos e experiências. É um trabalho que eu tenho feito, teoricamente, diante do contexto pandêmico. Esse trabalho ia ser realizado como uma forma de visitas técnicas, mas ele acabou tendo um pouco de mudança por conta da pandemia, e eu estou realizando ele atualmente. Posteriormente, num período pós-pandêmico, a gente vai ter a construção, junto ao projeto Guapiaçu, e com base nos dados anteriores, da proposta de ensino propriamente. E, enfim, a avaliação da proposta na comunidade. Como resultado esperado, a gente tem, então, a amplia... Espera-se a ampliação das percepções socioambientais referentes ao território da régua, o aumento da mobilização e participação dos moradores nas dimensões social, política e ambiental do território, e também inserir a régua como modelo de práticas de educação ambiental crítica em áreas de conservação a partir de atividades de ensino, o que ainda não foi encontrado na literatura atualmente. Bom, essa, então, é algumas das minhas referências bibliográficas usadas nessa apresentação. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.